Olá, tudo bem? Estamos dando a largada para mais uma edição do programa Competição aqui pela TVcom. Anote aí os nossos destaques de hoje. Tem catarinense de kart em Floripa, a definição de mais um campeão na etapa de Joaçaba do Estadual de Automobilismo na Terra. Tem ainda catarinense de rali de regularidade, a Copa Clio e os momentos decisivos da Stock Car Brasil em Tarumã. E a gente começa o programa pisando fundo no autódromo de Tarumã em Viamão, no Rio Grande do Sul. A décima etapa da Stock Car Brasil foi marcada pela quebra do recorde de público. E o desempenho dos catarinenses a gente mostra agora na reportagem de Chico Vargas. Bem-vindo ao Rio Grande do Sul, terra do churrasco e do chimarão. Viu, Rio Grande? E tá! O astral do fim de semana em Viamão no Rio Grande do Sul foi assim, para cima. 39 mil torcedores, quebra de recorde em autódromos brasileiros em 2007. De um lado, o rombo dos motores para a décima etapa da Stock Car Brasil, a segunda etapa do play-off final. Do outro, a animação da galera. Enquanto os carros estão na pista, batalhando por um menor tempo, tem muita gente do gaúcho, como é apaixonada por automobilismo, que assiste de camarote. Dê uma olhada. Sofá, televisão, fogão, chimarrãozinho, enfim. Falta nada aqui. Falta nada. E depois da festa com bebidas, vem a fome. E nisso, o povo gaúcho é especializado num bom churrasco. Quase todas as barracas tinham sua costela no fogo. Estamos fazendo um costelão desde as 5 horas da manhã. Estamos assando um costelão. Vai entrar, sai aquele, entra outro costelão até meia-noite, a gente vai ficar só beliscando. Mesmo sendo um dos autódromos mais antigos do Brasil, o Tarumã tem muitos atrativos. Além do público, a velocidade é o ponto forte aqui no Rio Grande do Sul. Aqui em Tarumã, o circuito tem dois ou três pontos que dá possibilidades de ultrapassagem. Então, é uma corrida legal para os pilotos. Foi um fim de semana onde a maior preocupação estava nos pneus. Com uma média alta de velocidade, os pneus ficam assim, detonados, cheios de bolhas. Mas, mesmo com essas dificuldades, o paranaense Rodrigo Esperapico conquistou a pole position nos treinos classificatórios. Fiquei surpreso porque eu achei que o Cacá, o pessoal da frente, até o meu irmão, iam virar um pouquinho mais rápido. Eu achei que ia ser muito apertado. Mas acabou que, para o meu lado, sobrou, acho que, dois décimos, eu não vi, mas acabou sobrando os dois décimos. Então, fiquei mais surpreso ainda porque o carro melhorou muito, mas é que o pessoal imprimiu um ritmo, acho que, um pouco mais lento. Enquanto isso, aquela turma lá das barracas fazia muita bagunça em volta do traçado de Tarumã. Era uma mistura de festa com um churrasco, que se transformava em animação. Valia tudo. Até a atriz Juliana Paz não foi perdoada. A Juju está muito desfocada. Pode ver, ela está virada em sorriso, porque se ela começar a abrir a boca, ela já está meio gambá e a coisa vai longe hoje. Inclusive, ela mandou, eu transmiti um recado para o Ingo, para o Ingo Hoffa. Ingo, tu pistas, mano. Vai, estes tu pistas, peste, Fudeandra. Enquanto eles esperavam a maior categoria do automobilismo largar, os pilotos se preparavam para a corrida. No caso do catarelense Matheus Greipel, que largou em 36º, o momento de colocar o macacão, a malaclava, as luvas, até entrar no carro, é um dos momentos de maior concentração. Além disso, a maior preocupação deles eram os pneus. O início da corrida foi bem cauteloso por isso, sem muitas ultrapassagens. A grande baixa no início foi o abandono de Valdeno Brito, que está no playoff final. Só depois da metade da prova, aí sim que os pneus começaram a se desgastar. Foram 10 abandonos, mais as paradas de troca de pneus de alguns pilotos. No final da corrida, dos 10 que disputam o título, 3 não pontuaram. Melhor para Rodrigo Esperafico, que liderou a prova de ponta a ponta e segue na caça de Cacá Bueno, que chegou em segundo. Na terceira posição, quem cruzou a linha de chegada foi o carioca Duda Pamplona. Já o catarenense Matheus Greipel, que fez uma prova de recuperação, conseguiu controlar bem os desgastes dos pneus na equente cidade de Viamão. Chegou em 21º e agora tem duas etapas para somar pontos e conquistar uma vaga para a sua equipe em 2008. Eu não imaginava se beneficiar desses abandonos devido ao pneu, mas foram poucos. E infelizmente, 21º não é nada bom. A próxima etapa acontece no dia 18 de novembro, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, no Rio de Janeiro. Oportunidade para o carioca Cacá Bueno faturar em casa o bicampeonato na categoria. Olá pessoal, eu sou o Paulo aqui da Golden Car, começando mais um Toque Golden Car essa semana. E todos eles estão no www.goldencarveículos.net. É só acessar, se cadastra para estar sempre bem informado, sempre tem bastante informações, promoções. É isso aí, esse foi o Toque Golden Car dessa semana no programa Competição. O Catarinense de Jaraguá do Sul, Crais Júnior, vem na sua quarta temporada na Copa Clio e vai apresentar um pouco para a gente esse Clio 1.6, que pode falar, anda bem, né? É um Clio 1.6 Hi-Flex, o mesmo carro de rua que o pessoal usa por aí, só com algumas modificações, né? Principalmente aqui a parte de dentro, que é a parte do habitáculo do piloto. Nós temos aí toda a parte de Santo Antônio, toda a parte de preparação, né? Todas as forrações são tiradas fora, realmente ele vira um carro de competição, né? Como um Stock Car, por exemplo. Ele é preparado do carro de rua para um carro de pista. O que ele tem de original, vamos começar dentro do carro? É, o que ele tem de original é uma parte do painel, né? O câmbio é o mesmo carro, né? E o restante, banco, é tudo modificado. O que se mantém mesmo é o painel e a parte de câmbio, né? É mais claro que os relógios que informam a pressão de óleo, temperatura, combustível, é diferente. A gente pode observar que o carro é todo original, ele é até um pouco mais rebaixado. Essa roda é uma roda? Essa aqui é uma roda 15, né? Pneu slick, né? Então, é uma roda diferente, bem como as molas e amortecedor também. A gente pode observar aqui atrás, a traseira também, um pouco modificada do que a original. Na verdade, é trocado o vidro traseiro por causa do peso, é botado o acrílico preparado para isso, né? E tanto a tampa traseira quanto o capô é de fibra também. E esse arofólio aqui? Esse arofólio aqui ajuda um pouquinho na reta, né? Para você acertar o arraste de reta e para poder direcionar melhor o carro nas curvas. Olha só o motor de 16 válvulas, o motor do Clio aqui, da Copa Clio. O que você pode falar desse motor de 16 válvulas? Ponto 6, puxa bem, né? É, esse carro aqui é o Hi-Flex, nós estamos usando álcool nessa temporada e, na verdade, é o motor original. O que muda é a parte de escapamento dele, né? É um escape especial para ganhar mais uns 10 cavalos, mais ou menos. E a parte do módulo de ignição, o módulo eletrônico dele, ele é levado uma chipada, como se fala, e chega a 138 cavalos, mais ou menos. Potência, mais ou menos, qual é o autódromo para você chegar com maior potência em Curitiba? É, Curitiba tem uma reta bem longa, chegamos lá a uns 190, 200 km por hora de final. E a média lá chega em torno a uns 137, mais ou menos. Com você ligado no programa competição, conheceu um pouquinho mais do Clio 1.6, 16 válvulas, disputando aí a temporada, mais uma temporada, o piloto catarinense Kray Jr., na temporada de 2007 da Copa Clio. Depois do intervalo, vamos conferir um bate-papo especial com o comentarista da TV Globo, Reginaldo Leme. Já são 35 anos dedicados ao automobilismo, não perca! Céu azul, sol, uma tarde com muito calor. Ótima tarde para curtir uma praia, mas aqui na cidade de São José, na Grande Florianópolis, muitas pessoas optaram por participar da primeira Copa Rally de Regularidade. A primeira etapa é aqui, e a gente veio conferir para você.